Seja bem-vindo ao canal do Cuquinho e olha pessoal, o Zé Neto ele surgiu aí nas redes sociais né, depois que viralizou um vídeo dele mesmo falando ali numa reunião ali entre funcionários, né, equipe, falando que ele tá com problema no pulmão e que ele tava com medo até de cantar pessoal. E aí ele veio aí nas redes sociais né gente, pra explicar o verdadeiro estado de saúde dele. Primeiro o vídeo que viralizou foi esse aqui pessoal. Pelo carinho que vocês têm, pelo amor que vocês fazem, obrigado do fundo do meu coração. Eu falei pra você, eu desse projeto cara, eu conversei com o Cristiano, a gente gostou muito, a gente tava meio com medo, eu sei se todo mundo aqui sabe, eu tô com problema no pulmão, tô tratando, tô tentando, nem achei que eu ia conseguir, mas Deus é tão maravilhoso que mais uma vez, eu acho que nós salvemos aqui com a bala do projeto. Muito obrigado de coração. E gente, com a graça de Deus, 2022 tá chegando aí, vai ser o ano da vida de cada um de nós aqui. E aí pessoal, o Zé Neto ele veio aí pras redes sociais aí pra explicar né, o verdadeiro estado de saúde dele. Gente, inscreva-se no nosso canal clicando no botão vermelho aí, deixe seu comentário, sua mensagem aí de positividade aí pro Zé Neto e deixe seu likeão também, tá bom pessoal? Oi gente, tudo bem com vocês? Tô meio sumido aqui, mas tô voltando aqui pra esclarecer que tão me matando aí já na internet né? Então é o seguinte, tá tudo bem, realmente passei por um problema sério do pulmão, devido a cigarro, desses vapors, inclusive dou alerta aqui pra quem mexe com essa bosta, para com isso, porque é um cigarro como qualquer outro e faz mal, do mesmo jeito ou até mais. Então é o seguinte, tá tudo bem, obrigado por quem rezou por mim, obrigado pelas pessoas que desejaram aí as coisas boas pra mim, mas tá tudo bem gente. Tá cheio de gente aí divulgando só desgraça né, aquele negócio. Tudo que a gente faz de bom, é difícil das pessoas postarem, mas qualquer notícia ruim, todo mundo posta, todo mundo divulga e viraliza. Mas tá tudo certo, graças a Deus tô bem, terminando o tratamento já, mas daqui a mais alguns dias já tô 0, 0, 0, 100%, mas já tô 99%. Então é isso aí gente, muito obrigado pelo carinho, tamo junto, chama. Também né gente, o Zeneta aparece no vídeo falando que achou que não ia nem aguentar gravar ali, ia aguentar cantar, aí as pessoas vão soltar essa notícia mesmo né, ainda mais ele que é um cantor tão querido aí por todo mundo, não é verdade? É normal virar notícia, é que tem gente que exagera né, faz de um jeito que parece que o cara tá nas últimas né gente. Aí vamos desejar melhoras aí pro Zeneta aí né, que ele se recupere o quanto antes. E pessoal, tomem cuidado com esse negócio aí de vapor né, cigarro eletrônico, toma cuidado com isso aí né gente, não é porque é eletrônico que não faz mal. Então tudo que você tá colocando pra dentro ali gente, tem que ver né, tudo que você tá colocando pra dentro ali, seja cigarro, bebida né, várias coisas que coloca dentro pode trazer problema, não é verdade? É, o que você come né, tô ficando por aqui, vou deixar mais vídeos aí na tela e até o próximo vídeo pessoal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, hein, tchau, tchau. Tchau.